As obras de construção da rede urbana pedonal e ciclável de Vila Nova de Famalicão começaram a fazer-se sentir na cidade esta segunda-feira. Os primeiros trabalhos da empreitada decorrem na envolvente ao Parque 1º de Maio em frente à Escola Secundária Dom Sancho I, com prazo de execução de cerca de 4 meses. Por isso mesmo, e até lá, o trânsito está condicionado na Avenida 25 de Abril, desde o cruzamento com a rua António Sérgio, junto à Polícia de Segurança Pública, até à Rotunda 1º de Maio. Assim sendo, os automobilistas, para chegarem até à Escola Secundária Dom Sancho I e continuarem a circular pela Avenida 25 de Abril, têm de circular pela rua Barão da Trovisqueira, que ao longo da obra estará com o sentido de trânsito invertido.